Eu queria dizer que é um prazer trabalhar aqui porque eu gosto muito de pessoas, tá? Não é que eu gosto, eu gosto de falar forte. Eu vejo pessoas, eu toco em pessoas, eu gosto de poucas pessoas, na verdade, mas tem uma pessoa que eu realmente gosto muito, assim, uma pessoa que me emociona, uma pessoa que o cara tá sempre do lado, que é Pepeca! Linda! Pepeca que fez papai papudo já há muito tempo atrás e Pepeca que não consegue beijar porque a gente já fere as pessoas com seu queixo. Ai, peraí! Vai, pode ir, tira esse anão daqui, pode ir. Agora, não é o tempo todo também, sim, mas em vários momentos eu gosto muito de pessoas e tem sim uma pessoa que eu gosto muito mesmo, que tá aqui comigo todo dia, que eu acho que me dá uma luz, que eu acho que sentar do lado eu não seria a mesma pessoa, que é o nosso câmera! Pessoa incrível que eu adoro, uma pessoa fofa e companheira. E basicamente é isso. Tá, puta, tá, eu... Pô, eu achei que tivesse aí... Não, realmente não. É? Eu gosto tanto de você ver, eu admiro você pra caramba, eu cheguei a fazer até uma tatuagem tua aqui, ó. Sério? Fiz. Foda-se. Boa tarde, algum pedido pra ti? Oi. Ah, que eu... Eu sou do Sul. A gente tá aqui em Porto Alegre, obrigado. Dá, seja bem-vindo, tia. Imagina, eu queria um sanduíche. De quê? Enquanto eu vou falando, vocês têm que fazer. Eu quero um sanduíche, eu quero pão, eu quero maionese, por favor, se puder passar maionese. Maionese eu vou passar pra ti. Vai lá fazer, sem usar a mão, meu amor. Nicola, eu tenho que passar maionese. Isso, maionese, eu queria maionese. Ela foi colocar o cotovelo direto. Sem usar isso. Eu queria também, é, uma... Ai! A gente tá lidando com uma profissional! Alface, por favor. Eu queria só duas fatias de queijo, tá? Eu não como presunto, tá? Não como presunto. Não gostaria de presunto. Não quer presunto, Nicola? Ah, se bem que eu quero sim, deixa o presunto. Quer presunto. Me deu vontade de comer presunto. Tu quer refrigerante? Isso, sim. E eu queria cortar, se ele é o meio. Tem que cortar o meio. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, meu Deus. Tempo! Tempo! Olha! Agora eu vou ter... Eu vou ter que falar. Eu não esperava... Eu não esperava. Que duas mulheres tão assim, bonitas, gostosas, fossem se rebaixar no nível tão, tão tão baixo mesmo, assim. A Nicole, não tem como disputar. Ela pegou a maionese com a boca e cuspiu. Sério? Você deu uma cuspidinha básica? Ué, meu, eu engoli o negócio. Com 13 notas, qual é a música de corno? Que música é essa? O nome da música é uma palavra em português, que é francês. Qual é a música com 13 notas, Tata? Messe Boku. Essa deu pra entender. Presta atenção. É um profissional que entrega tudo de bandeja. De novo. Garçom, garçom. 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 Qual é a música? Garçom. Pablito! Pablito! Por esse anão, Deus. Vamos na segunda. Na segunda, Tata, se prepare aí. Com 13 notas, qual é a música? Matanadora! Poderia ser, mas não é, não é. O título dessa peça musical corresponde a uma triste realidade dos bêbados que não conseguem voltar pra casa. Com 6 lotas, qual é a música? Dormir na praça. Dormiu na praça. Dormir na praça. Qual é a música, Elenzita? Se eu guarda e eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu durmi na praça. Pablito! Pensando nela. E ele faz a mimiquinha. Eu amo esse anão mais que tudo. Vocês estão perdendo pra Nicole Balser. Esse é o nível de vocês. Eu acho que passaram a cola. A Luísa Biel, ó. Ó, ó, olha lá, olha lá. Vocês estão perdendo pra isso aqui, ó. A canção Desempate, valendo 3 pontos, se vocês ganharem, ganham delas. Com 6 notas, qual é a música de corno? Ih, essa é facinho, essa até eu reconheci agora. O título dessa música tem a ver com vontade de pedir uma pizza. Fala aí no microfone. Tô fazendo amor com outra pessoa. Como é que chama essa música? Depois do prazer. Fala, depois do prazer. Depois do prazer. Pablito, qual é a música? Tô fazendo amor com outra pessoa. Mas meu coração vai ser prazer. Certa resposta, ganharam, ganharam. Vai. Abre a bunda. Vai, amassa, amassa. Meu, tá encaixado. Não, não, não. Coloca a larrega. Vai, Tata, ajuda aqui, ó. Coloca aqui. Tá fora essa bunda rosa. Esse negão aguenta, viu? Amassou uma, deixa. Pega a outra, pega. Meu amigo. A dele tá bem aqui. Ó, vai, vai, abre a bunda aqui. Nicole estragando o quadro. Abaí, troca, fechou. Abre, abre. Aí, fechou. Porra aqui, ó. Você não consegue amassar nada. Que tristeza. Mas deve ter uma bunda potente. Peraí. Vem aqui, Anjinha. Vem aqui. Depois de três temporadas, pela primeira vez a gente não tá humilhando as mulheres. A gente tá humilhando os homens, né? Fiquei feliz com isso. Quer aproveitar e enfiar uma lata na raba de alguém? Acho legal. Vai lá então, pega. Essa bunda aqui tá boa, ó. Se vinga. Vem, vem rápido, diabinha. Vem, coelhinha. Se vinga. Isso, vai. Depois, ó. Dá outra lata. Depois a Sasha reclama que os bofes viram gay aí. É. Vai, coelhinha. Se diverte. Vai com a sua meia, vai lá. Depois vocês reclamam que não tem mais homem aí. Tá tudo ativando, mexendo onde... Entendeu? Vai, vai, fia. Menina. Manda ele dar uma empunadinha pra frente. Menina. A menina tá mexendo na próstata aqui, ó. Tá mexendo na próstata. Uma salva de palmas pra vingança, senhoras e senhores. Me conta essa história toda. A Valísca tem inveja de mim. A Popozuda? É possível. É a Popozuda. É a tua irmã? É a minha irmã. Então, a tua irmã tem inveja de você? Tem inveja só porque... Mas do que que ela tem inveja, gente? De tudo. Gente, então ela deve ser um pasterisco. Ela deve ser. É assim, é assim. Meu Deus do céu. Vocês vão ver. E por que que vocês brigam? Qual o motivo pelo qual vocês brigam? Ela mora com a minha mãe. Aí eu vou lá na minha mãe e peço... Para de falar com a sua mãe, boba. Não, porque eu peço pra ficar lá com a minha filha, a Rayane. E ela reclama. Só pra mim tomar uma cervejinha. Tudo ela briga, tudo ela reclama. Ah, você bebe. Bebo. Ela reclama disso comigo, entendeu? Eu não posso tomar uma cerveja. E você quer falar na cara dela? Quero falar tudo que eu sinto. Na cara dela. Na cara dela. A gente preparou um telão aqui, uma foto dela. Bota a foto dela aqui pra gente. Ah, entendi. A coisa da inveja. Eu entendi. Agora, levanta, vem. Olha só, vem aqui. Olha na cara dela. Pode olhar em qualquer ponto da cara dela. Qualquer desses pontos. Fala na cara dela. Valesca, você é chata pra cacete. Mas não é o cacete não, tá, gente? É ela que é o cacete, entendeu? Peraí, calma, calma. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Tua vagabunda. Pironha. Tua pironha. Isso. Não te aguento mais, Valesca. Peraí, calma. Agora eu canto ver. Não te aguento. Calma, calma. Não aguento mais. Calma, Vanessa. Pinguim, vem pra cá, pinguim. Senta aqui. Fala com ela, pinguim. Por que você é tão invejosa assim como ela diz? Não sou invejosa nada. Mas por que ela reclama de você? Porque ela larga a filha dela lá pra beber. Eu não fico olhando. Que isso? Eu largo nada. Eu falo ficar só um minuto. Eu um minuto só pegando outro dia? Que isso? Eu tô com quatro horas da tarde? Que isso? Não, mentira, gente. Mentira é nada. Eu gostei da intimidade. Ela vai ir pra rua só pra encher a cara. Olha só. Você larga a filha lá e vai sair pra beber. Você acha isso correto? Você acha isso certo? Não. Piranha. Quem falou isso? Quem falou isso? Eu quero respeito aqui, vagabundo. Eu quero respeito. O que tá acontecendo aqui? Tatá, quem com quem você tá vendo aí? Eu tô tentando entender aqui, porque ela falou que sai... É, piscite da patrona! Ela falou que sai, deixa a filha por um minuto pra ir beber, não é isso? Como é que tu consegue beber cerveja dentro de um minuto? Não, aí eu boto mais uma hora, mais uma hora, mais uma hora, mas ela reclama de tudo, não é só disso não, gente. Mas você tinha que agradecer que ela fica com a tua filha. Ela não fica, não. Não fica? Quem fica, não. Não, com certeza que fica. Minha mãe vai dormir, quem fica lá olhando? É, é. A filha dela, quando começa a chorar, pode ter a sirene. Não para de chorar. Aí eu fico, não, meu filho, aí começa a falar, tem que reclamar, né? Não, mas não tá comigo, não. Com todo mundo que ela reclama, ela tá ficando louca. Tem mais uma pessoa aqui, Fábio. Sabe o que eu acho, eu acho que ela deveria levantar agora e sentar a mão na tua cara, porque você não respeita a sua filha. É isso mesmo! Que porra é essa, caralho! Isso dá audiência, isso. Não é? Tem mais uma pessoa aqui, Fábio. Ih, tem mais uma pessoa que quer falar. Feia pra caralho! Ai, meu Deus. Pessoal é escroto. Você já falou na cara dela, mas agora eu quero ver se ela tem alguma coisa pra falar na tua cara. Quer falar uma coisa na cara dela? Ela, não concordo com o que ela faz, deixar a filha dela lá pra encher a cara, entendeu? Eu não acho certo. Então, por isso que eu reclamo mesmo, brigo mesmo. Tio que vier cair na porrada, caiu mesmo, eu não tô nem aí, eu tô livre. É! Ó! Porrada! Para, gente, porrada! Parou, gente! Parou! 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 Respeito, acima de tudo, respeito. Fábio, eu tenho opinião aqui. Fábio, paz, mãe, tenho opinião aqui. Fala, Nicole. Eu acho que ela tem que parar de beber, senão ela vai fazer mais filho na rua, aí vai piorar a situação. Irresponsável! 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 Olha só, a Nicole tem uma opinião aí. A Nicole tem opinião. Fala pra mim, quem você acha que tá certo e quem você acha errado? Porque a Nicole é que vai saber. Ela é que tem... Na fazenda, ela falava com a mão dela, com todo mundo. Eu acho que ela tá certa. Tá certa? Então ela, com a sua mão... Tá certa! Ela, saúde, boa! Que ela que tá correta! Maravilhosa! Fala pra ela falar com a tua mão, amiga. Fica reclamando. Agora, aproveitando esse clima de sinceridade, Nicole, eu queria que você também falasse coisas na cara de pessoas que podem ter sacaneado na vida ou não. A gente vai mostrar agora fotos polêmicas pra Nicole e você vai ter que falar a verdade. Lembrando que pode haver surpresas. Pode haver surpresas hoje, Nicole. Nicole, solta no telão aí, pra gente ver a primeira pessoa a falar na cara. Vou falar o quê? Não sei o que você tiver pra falar, de bom, de ruim, do que você quiser. Já foi meu sogro, não tenho nada pra falar, sim. Não tem nada? Mas você conheceu ele? Indiferente. Conheci. Quando você pediu dinheiro pra ele, ele te deu? Não deu o tempo. O namoro foi tão relâmpago que não deu o tempo de chegar a pedir dinheiro. Não deu o mesmo? Tava me preparando, mas não deu o tempo. Vamos ver a próxima. Ah, é a Angela Bismarck. Ela tá fazendo a setecentazésima cirurgia facial dela. Meu Deus. Ela conviveu comigo na fazenda. Ela conviveu com você? Você saiu em que momento da fazenda? Fiquei 90 dias. Próxima pessoa. Próxima pessoa. Ui. E, ó. Tá repreendido. Ui. Quem é ela? Ai. Quem é? É a Espiritim. Dani Molina. E, ó. Tira. Quer se proteger? Benze ela lá. Benze ela lá. Benze com a cobra. Oi, irmã. Oi, irmã. Oi. Mas o que você acha que tem de mais grave nela? Mais grave? Olha esse piercing muito escroto. Eu acho que ela já nasceu no gravíssimo. Já toda... O problema é que a gente tem uma surpresa pra você. É, Nicole, é o seguinte. A gente não queria simplesmente trazer você aqui. Sem fazer nada. Olha quem tá aqui! Olha quem veio! Ninguém. Não tem como. Que susto. Para! Eu não quero! Um selinho! Só pra ter. Pra ter. Ela sabe só o Juscleber de língua. Eu não, creta. Eu acho que eu acho que eu gosto. Que isso? Maravilhoso. Um selito. Assim, ó. Tum! Eu faço assim. Cabo. Vou pra minha casa. Só um selinho pra gente ter isso. Assim, ó. Fazer sapatão, amiga. Eu não sou sapata. Sou da comando. Sou artista. Pega pessoas. É, ela deu pra muita gente. Muita. Só o tiquito? Nem o tiquito? Pega a mão. Olha, ela não deu sem nem você. Chupa! Caraca! For your happiness. Vamos então para a primeira pergunta. Primeira pergunta. Do nosso tentação. Enema, também conhecido como água de chupa, é um tipo de suco detox ou limpeza do ânus. Bota na tela as duas opções. Suco detox ou limpeza do ânus. Enema. A nossa chilena não tá entendendo nada. Nunca fez uma chuca, tadinha. E a resposta certa é limpeza do ânus. Essa resposta vai pra lá, perdeu. Segunda, segundo. Cedilha. De C Cedilha. É com Cedilha ou sem Cedilha? Cedilha. De C Cedilha. É com Cedilha ou sem C Cedilha? Cedilha, Cedilha. No telão, com Cedilha. Aonde a vaca vai, o bui vai atrás. Aonde a vaca vai, o bui vai atrás. Aonde a vaca vai, o bui vai atrás. As gostosas não sabem, as gostosas não sabem nem o que era uma Cedilha, tadinha. A coelhinha ali, ela escrevia, puxa vida. A resposta certa é... Sem Cedilha! Perdeu, senta. Olha, a plateia tá toda ficando. Quem só saiu foi a nossa entorragem. Toda entorragem péssima. Próxima pergunta. Piroga. Piroga. É um pinto ou um barco? Piroga é um pinto ou um barco? Valendo. Aonde a vaca vai, o bui vai atrás. 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 Um amor que é tão grande... Vai, gente! Tem gente que tava acertando e errou. Tem gente... Quase? Nicole? Nicole? Nicole, vai na minha. Tá querendo retombar, né? Vai lá. Dá tempo. Pelo que eu tenho permitido. Vai. Vai. Isso, exatamente. O pensador chamava... Pre... Pre... Vou dar a resposta, vou dar a resposta... Ó, tá dando a dica. O pensador chamava pre... Vai, vai. Pre... Pre... E a resposta certa é... Confúcio. Confúcio. Pre... E muita... Essa tava difícil. O chinês nem prepúcio, tem um prepucinho desse tamanho. Vamos lá. Agora a pergunta pra definir. O que eu, Fábio Ponchá, comi ontem na janta? Ué? Foda-se com vocês. O programa é nosso, porra. Macarrão, cabelinho de anjo ou cuscuz marroquino? Bota na tela. O que que eu comi ontem? Cabelinho de anjo ou cuscuz marroquino? Definido? Tem gente que jantou com o porra ontem. Ah, ele comeu o meu cuscuz. Ele comeu o meu cuscuzinho, mas a resposta... E deixou o cabelinho. E deixou os cabelinhos de anjo aqui atrás. Mas o problema, Tata Verlec, é que a resposta certa é manteiga. É manteiga! Aê, solta a música! Olha aí, olha aí! Esplega as mãos, bote na nuca. Vamos lá! Vai, manteiga, 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 manteiga.